Olá amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam todos bem-vindos ao canal Receita da Dila. Para quem não me conhece, eu sou a Dila. E a Dila hoje vai fazer uma receita. Ela é super simples. É um brownie de chocolate de massa pronta. Tem já que eu já fiz aí brownie de chocolate de massa pronta. Quem não sabe o que é brownie? Brownie nada mais é do que... É tipo um bolo de chocolate solado. Só que eu vou acrescentar um chocolate derretido que ele vai ficar uma delícia. Então é super fácil de fazer, super prática e em 5 minutinhos você faz. Olha lá como é que ela vai ficar, se ela deu certo. Se gostar da receita, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha a receita com a família, com amigos. E vamos lá que a Dila vai ensinar vocês. Então gente, olha só o brownie que a Dila falou com vocês. Esse aqui, eu não estou fazendo total de marca também, eu não estou ganhando nada com isso. Olha o ingrediente que ele vai pegar. Aqui vai pegar 3 ovos e 5 colheres de margarina. Que dá o quê? O total é de 100 gramas. Então a gente vai fazer o quê? Primeiramente, aqui já tem 6 colheres, mas a Dila colocou 6 colheres e meia. Que eu vou pegar e colocar aqui, ó. Vou colocar nessa forma aqui, ó. Eu vou juntar ela pra gente colocar aqui pra ele assar. Esse brownie vai assar aqui. Ele é muito rápido de fazer. É uma delícia. Então eu vou colocar aqui. E a Dila vai fazer o quê? Com a própria massa dele. Olha só. Com a própria massa dele. Eu vou pegar e vou montar a forma. Deixa eu dar uma cortadinha aqui, ó. Com a própria massa dele. A gente vai mudar a forma pra ele ficar bem gostosinho. Pra ele dar mais sabor, né? Vou abrir aqui mais porque não abriu todo. E olha só. Com a própria massinha dele, a gente faz aqui, ó. Vou colocar aqui. Olha só. Deixa eu dar um pouquinho a luz que dá pra entrar. E olha só. Não pega quase nada esse brownie. E fica não delícia. Então ele vai pegar essas 5 colheres de manteiga. 3 ovos. E a Dila vai adicionar aqui esse chocolate, ó. Esse chocolate é o que sobra de receitas. Aí o que a Dila faz? A Dila já reutiliza ele em outras receitas que fica super gostoso. Esse brownie mesmo vai ficar uma delícia com esse chocolate. Quem não quiser colocar o chocolate, não precisa colocar não. É opcional, viu? Eu tô colocando. Porque eu já tenho ele aqui. Então eu vou aproveitar e vou colocar. Mas não é obrigado não, viu? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Jantei aqui a forma. E eu vou colocar com a própria massa de chocolate, né? Então, enquanto a gente mistura esse ingrediente, eu vou colocar esse chocolate aqui no micro-onda. Pra dissolver. Caiu até um pouquinho da massa do brownie dentro. Mas não tem problema que é tudo na receita só. Vou colocar ele no micro-onda. Enquanto isso, a gente vai dissolver aqui esse brownie. Então vamos lá colocar aqui a manteiga. Caiu até a massa de brownie na manteiga também. Mas olha só. A gente vai colocar aqui 5 colheres de manteiga. Dá uma raspadinha aqui pra não esperar nada, tá tudo caro. E aqui agora, ó. A gente vai quebrar aqui, ó. Esses 3 ovos. Que é pra ter certeza que eles estão sadios. Olha só. Tá, mas já viu que eles estão sadios, né? Caiu um pedacinho da casca aqui. Uma ótima dica é quando cai alguma casca dentro, a gente tira com a própria casca o que caiu dentro do ovo. Com a própria casca. Aí também é bagaça do brownie. Então a gente agora vai fazer o quê? A gente vai misturar aqui, ó. Olha só. É super rápido, super prático, super delicioso isso aqui. Vocês fazem rapidinho com a merenda da tarde, com um café, tomar com um cafezinho, com um leite. É super delicioso isso aqui. Olha só. Tá vendo como é rápido? Só pega isso e o chocolate que a Dila vai acrescentar pra ele ficar mais gostosinho. Deixa eu pegar o chocolate que já dissolveu. Gente, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, porque todos os meus doces eu coloco uma pitadinha de sal pra não ficar enjoativo. E olha só o chocolate. Que eu levei pro micro-ondas pra dissolver por um minutinho. A gente vai colocar aqui também, ó. E olha só que brownie delicioso. E olha só que delícia de receita. Eita, aquelas salas aí vão assim acabar, hein? E olha só. Como a Dila falou, é bem rápido. Bem prático de se fazer, ó. Não precisa vocês colocarem fermento, porque o brownie, como a Dila falou, a massa dele é solada. Vamos só comer rápido. E a massa fica linda, né? Então a gente já deu uma bela de uma misturada. Agora a gente vai pra onde? A gente já vai colocar aqui na forma, já unhada, com a própria massa. Viu só que delícia? Eu tenho outros brownie aí no canal, de banana. Tenho vários tipos de brownie. Agora esse é de massa pronta, que eu nunca tinha feito. É a primeira vez que eu tô fazendo. E eu espero que vocês gostem da de massa pronta, tá bem? Ele é bem prático. Bem fácil, bem rápido de se fazer. E é super delicioso. Então olha só. Dila já colocou ele aqui. Agora a gente vai espalhar ele aqui assim, ó. E aqui, o que é que acontece agora? Eu vou colocar ele no forninho. Pra ele assar por uns 10 minutinhos. E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou esse brownie. Então, gente, olha só como ficou esse brownie, ó. Gente, isso aqui tá uma delícia. Tá um cheiro aqui maravilhoso. Então vamos dar uma partidinha nele aqui pra ver como é que ele ficou. Olha só. Que delícia. Gente, olha só pra aqui como tá isso, ó. Olha só que delícia de brownie, ó. Vamos partir aqui por dentro pra vocês verem como tá. Olha só que chocolate maravilhoso, ó. Gente, vocês não fazem ideia de como tá isso aqui. Muito gostoso. Muito saboroso. Então, meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado do brownie. A receita é verdadeiramente deliciosa. Se gostaram. Hum, que delícia. Compartilha a receita, olha só. Compartilha a receita com família, com amigos. Se inscreve no canal. Beijo, fui e até a próxima receita. Tchau. Tchau.